Bom dia, amigos, amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui para estudar a palavra de Deus, para trazer conhecimento, para trazer satisfação à nossa vida como servo do Senhor Jesus. Dando sequência aos estudos que foram já iniciados pelo pastor Cláudio, não seja uma passagem geral sobre o livro, a Elisabeth, que falou na semana passada os fatos marcantes do seu início, que foram os sermões. Dando sequência, nós vamos falar hoje dos eventos, o início da igreja, os fatos marcantes do início da igreja, que foram os eventos. Vamos orar. Deus bendito, Deus amado. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, entregando, Senhor, nas nossas vidas, o Pai, no teu altar, para aprendermos mais e mais acerca da tua palavra, da tua vontade em nossas vidas. Que ao final desse estudo, Senhor, possamos estar mais consciente da nossa responsabilidade, de pregador da palavra, Senhor, de ministrador da tua palavra. Que possamos ser ungidos, guardados, dirigidos, orientados, capacitados pelo teu Espírito Santo, Senhor, na transmissão dessas palavras. Que os ouvidos atentos que estejam ouvindo, Senhor, desculpe-me, possam atentar para a necessidade de servir a Cristo como o único e suficiente Salvador. Pai amado, nós entregamos esse estudo nas tuas mãos, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar, então, como eu já disse, os eventos do início da igreja, os eventos marcantes do início da igreja. Vamos ler alguns textos. Eu gostaria de ler os textos para reafirmar aquilo que vamos falar. Atos, capítulo 2, versos de 1 a 13. Diz o seguinte. Cumpre-se o dia de Petancostas. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E comemoraram e falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. E estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros. Pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como vimos, como podemos ouvir cada um na sua própria língua, que foram nascidos? Partos e medos, e limitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e parte da Líbia, junto com a Serene. E foram romanos, tanto judeus como prosérbitos, forasteiros, né? E cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam. Estavam suspensos, dizendo uns para os outros. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? E outros zombando, diziam, eles estão cheios de moço. Isto é, embriagados, né? Bom, nós podemos agora iniciar dizendo o seguinte. O que que é o dia de Petencóstio? O dia de Petencóstio era comemorado 50 dias após a Páscoa. E era também chamado de Festa da Colheita. Era uma das três grandes comemorações anuais. Podemos ver lá em Deuteronômio 16, 16, que já falava dessas festas. Uma festa de ação de graça pelas colheitas. Jesus foi crucificado no período da Páscoa e ascendeu ao céu quarenta dias após a sua ressurreição. O Espírito Santo veio cinquenta dias após a ressurreição. Dez dias após a ascensão de Jesus. Judeus de muitas nações se reuniam em Jerusalém por ocasião do Petencóstios. Desse modo, o discurso de Pedro, em capítulo 2, verso 14, que já foi ministrado pela Elisabeth na semana passada, foi proferido para um público internacional e resultou em uma colheita mundial de novos cristãos, os primeiros convertidos ao cristianismo. Essa era uma festa tradicional dos judeus. E o Espírito Santo desceu sobre aquele grupo de pessoas. Diz a Bíblia que cento e vinte mil pessoas se converteram. Três mil pessoas só naquele dia. Com aquele discurso do Pedro, tocado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo falando, desceu línguas de fogo. E esse acontecimento, ele aconteceu cumprindo as palavras de João Batista sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Podemos ver isso em Lucas Lucas 3,16. Lucas 3,16, que diz o seguinte. Disse João a todos. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ainda podemos ver a profecia de Joel, que está lá em Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, que diz o seguinte. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Que coisa maravilhosa, né? A gente entender que as profecias se cumprirão. Elas podem até demorar, né? Mas Deus cumpre as promessas, mesmo que alguns a julguem tardia. Podemos ver isso registrado em 2 Pedro 3, 19. 3, verso 9. Que diz o seguinte. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Coisa maravilhosa a gente entender que tudo aquilo que a palavra de Deus diz há de se cumprir. Aquelas que já foram cumpridas e ainda estão por vir. Então, a palavra de Deus é verdadeira, né? E aí o seguinte. Esse derramamento do Espírito Santo aconteceu, né? E aí, por que imagem de línguas repartidas? Como que de fogo? As línguas simbolizam a fala, a comunicação das boas novas. O fogo representa a purificação de Deus que queima os elementos indesejáveis da nossa vida. Olha que coisa. Ele incendeia o nosso coração. Isso aí serve para iluminar a vida de outras pessoas com o fogo do Espírito Santo ardendo em nós. Nós temos a ousadia de falar mais daquilo que a gente já recebeu. No Monte Sinai, olha só que interessante, no Monte Sinai, Deus confirmou a validade do Antigo Testamento, enviou o fogo do céu. Podemos ver isso em Êxodo 19, 16 a 18. No Pentecoste, Deus confirmou a validade do Ministério do Espírito Santo, enviando o fogo. No Sinai, o fogo desceu sobre um determinado lugar. Porém, no Pentecoste, desceu sobre todos, sobre muitos cristãos, indicando que a presença de Deus está disponível a todos aqueles que nele creem. Deus tornou a sua presença conhecida, aquele grupo de cristãos, de modo espetacular. Ele enviou um vento impetuoso, como nós lemos no verso 2. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e enceu toda a casa em que estavam sentados. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí, a gente pode entender que Deus faz aquilo que é o teu propósito, não importa qual seja a situação, né? E, às vezes, a gente fica pensando, será que eu quero que Deus se revele a mim de uma maneira tão inconfundível como essa? Mas ele pode fazer, mas tenha o cuidado de não exigir que ele aceite todas as suas expectativas, pois ele é soberano, soberano, né? Então, nós temos algumas pessoas, né? Que, por exemplo, em 1ª Reis, 19, 10 a 13, nós somos informados que Elias também pensou de uma mensagem de Deus. Ele esperava um vento impetuoso como resposta de Deus. E o que veio foi uma brisa, veio terremoto, mas não era a voz de Deus. Veio um vento forte, mas não era a voz de Deus. A voz de Deus veio pra ele num momento de um vento suave, uma brisa. Então, Deus usa a maneira que lhe convém, a maneira que ele quer, porque ele é soberano, né? Aquelas pessoas, literalmente, falavam em outras línguas quando o Espírito Santo as capacitou para isso. O milagre que atraiu a atenção da multidão dos estrangeiros que se encontrava reconhecer o seu idioma sendo falado. Então, quando Pedro falava no seu discurso, ele falava na língua original dele e todas aquelas pessoas que estavam me assistindo, que estavam presenciando, ouviam na sua própria língua. Que coisa fantástica. Deus é maravilhoso. é verdade. Porém, algo muito mais do que um milagre de falar em outras línguas e de entendimento, que atraiu as pessoas, né? Porque elas viram a presença do Espírito Santo. Os apóstolos continuaram a ministrar pelo poder do Espírito Santo onde quer que fosse. O que impulsionou o ministro da igreja foi a presença do Espírito Santo na vida daquelas pessoas, daqueles ministros, daqueles que pregavam a palavra, que, como vimos no início dos atos dos apóstolos, se reuniam de casa em casa, dividiam o que tinham. Então, isso aí, só por ação do Espírito Santo que foi possível. e a igreja chegou até os nossos dias porque o Espírito Santo habita nos nossos corações. Mas o cristianismo não se resume, não se restringe a um povo ou a um grupo de pessoas. Cristo oferece a salvação a todas as pessoas sem levar em conta a nacionalidade de cada um. Os visitantes de Jerusalém ficaram surpresos ao ouvir os apóstolos, e os outros cristãos falarem em idiomas diferentes dos seus. Línguas pertinentes a outras nacionalidades. Deus espera todos os tipos de milagre para que as boas novas sejam divulgadas. Use, inclusive, idiomas para chamar todos os tipos de pessoas para se tornarem seguidores de Cristo. Não importa qual seja a sua cor, nacionalidade, cultura ou idioma. Deus fala contigo. E aí eu pergunto, você está ouvindo a voz de Deus? São questões que a gente tem que colocar em nossa conexão. Será que Deus, será que você está buscando, abrindo os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus? Será que está abrindo os olhos para ver a presença de Deus na sua vida? Tem visto o que Deus tem feito para as pessoas? Tem visto tudo isso? Essa é a nossa função de atender a voz de Deus. Mas por que todos esses lugares foram mencionados, como nós vimos aqui, como nós lemos no texto, que viam judeus pessoas de todos os lugares? Temos aqui que, olha, os partos, medos, ilimitas, os que habitavam na Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, Sirene, forasteiros romanos. Eu pergunto, por que tudo isso? por que todas essas pessoas estavam ali para ouvir? Por quê? Por que todos esses lugares foram mencionados? Há uma lista de muitas terras das quais os judeus vieram para as festas de Jerusalém. Tais judeus não eram originalmente da Palestina, porque seus antepassados haviam se dispersado para outras partes do mundo por terem sido levados cativos ou então fugindo das perseguições. Muito provável que alguns judeus que responderam à pregação de Pedro tinham retornado às suas pátrias levando as boas novas da salvação. É impossível isso. desse modo, Deus colaborou para a divulgação do evangelho em todas as partes. Ao ler esse livro, ao estudar o livro de atos, nós podemos constatar que o caminho para Paulo e outros mensageiros das boas novas do evangelho frequentemente foi preparado por pessoas que haviam se tornado cristãs no Pentecoste. a igreja em Roma, por exemplo, pode ter sido iniciado com esses crentes judeus. Então, a gente pode entender que esse episódio, esse evento do Pentecoste deu início à obra do Espírito Santo na vida das pessoas, na vida daqueles que ouviram, que puderam sentir a presença de Deus na vida deles. e aí a gente pode ver o espanto dos não-crentes, aquelas pessoas que estavam ali ouvindo e que ficaram estarrecidos, como é que pode? Acho que esses homens estão bêbados, estão atuando de uma maneira tão irreal, eles não são iletrados, por que estão falando tão bem? Por que cada um escuta na sua própria língua? Estamos entendendo perfeitamente o que ele está dizendo? Esse é um espanto dos não-crentes daquela época. Ao sentirem o sentir cheio do Espírito Santo, os discípulos começaram a pregar e ensinar. E o que diziam tudo era orientado pelo Espírito Santo. Aquilo que saía dos seus lábios não era do próprio conhecimento deles, é assim, o Espírito Santo falando através dos discípulos. Que coisa maravilhosa! Nós possamos ser assim, que aquilo que proferirmos, que as nossas palavras possam ser dirigidas pelo Espírito Santo. Que a gente não perca tempo falando coisas que não não sirvam e tudo aquilo que a gente falar seja para honrar o nome de Jesus. E o impacto dessas dessas desses acontecimentos foi tremendo. Apesar de alguns acusarem dos discípulos de embriaguez, né? Pedro, quando ouviu essa acusação, ele se levantou com toda autoridade do Senhor e proferiu seu primeiro sermão, resultando na conversão de quase três mil pessoas. A resposta de Pedro, quando ficou sabendo que eles estavam dizendo que aqueles homens podiam estar embriagados, foi proferir um sermão e quase três mil pessoas aceitaram Jesus. Coisa fantástica, coisa maravilhosa, né? E aí nós passamos agora para um novo novo evento que foi a cura que impressionou o cenédio no capítulo três, né? Vamos ver aqui o capítulo três. de, vamos ler o capítulo três, do um ao dez. Diz lá o seguinte, é, a minha Bíblia diz a cura de um coxo, né? O discurso de Pedro no tempo. Pedro e João subiam junto ao tempo, a hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o vento da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do tempo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, pitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse, Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés de tornozinhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com ele no templo, andando, saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam, pois ele era o que se assentava a pedidas maior na porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Fantástico. O poder do Espírito Santo. Pedro não usou de conhecimento dele, de palavra dele, mas foi tocado pelo Espírito Santo para aquela terra. Não tem ouro, tem prata, não tem molequilidade, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Nazaré. Levanta e anda. Que coisa fantástica. Hoje ainda tem muita gente que não crê que Deus pode fazer qualquer coisa que lhe convém. Qualquer, nós vemos hoje muitos milagres, não assim visíveis como levantar um coxo, não temos visto, mas acontece. Essa é a verdade, pode acontecer, não duvide do poder de Deus, Deus pode fazer qualquer coisa, para Deus não há impossíveis, para Deus não há impossíveis. Os judeus, eles observavam a oração três vezes ao dia. de manhã às nove horas, à tarde às quinze horas e à noite no pôr do sol. Nessa época, os judeus devotos e os gentios que criam em Deus iam frequentemente ao templo para orar. Pedro e João iam um tempo para o culto da oração da tarde. A porta formosa era uma porta de entrada do templo, não era da cidade, era do templo. Era uma das entradas preferidas, muitos passavam por ela a caminho da adoração. O homem coxo escolheu o mendigar onde pudesse ser visto pela maioria das pessoas. Na religião judaica, dar dinheiro aos mendigos era uma atitude considerada louvável. Por isso, o mendigo sabiamente se colocou entre as pessoas piedosas a caminho da adoração do templo. Aí, eles poderiam ver. O homem coxo pediu dinheiro, mas Pedro lhe deu muito melhor a possibilidade de usar novamente as pernas para andar. Frequentemente, muitas vezes, pedimos a Deus para resolver problemas pequenos, mas ele quer nos dar uma vida inteiramente nova e a ajuda de que precisamos para resolver todos os nossos problemas. Quando pedimos ajuda a Deus, ele pode dizer, eu tenho algo muito melhor para você. Você pode pedir o que quiser a Deus, mas não fique surpreso quando ele der o que você realmente precisa. É comum a gente pedir coisas a Deus pequenas. me dar um pão. Ele pode dizer, eu vou te ensinar a ser padeiro. Me dar um peixe para matar a minha fome. Ele pode dizer assim, eu vou te ensinar a pescar. Deus pode fazer e ele faz muito mais do que aquilo que a gente imagina. Às vezes, nós não sabemos o que o Deus quer nos dar muito. E aí, o que Pedro fez? Falou em nome de Jesus Cristo. Falar em nome de Jesus significa agir pela autoridade de Jesus Cristo. Os apóstolos ministravam cura pelo poder do Espírito Santo, não pelo seu próprio poder. Seu entusiasmo, o homem que antes era coxo começou a saltar e caminhar. Ele também louvou a Deus, então muitos ficaram impressionados com o poder de Deus. Não se esqueça de agradecer as pessoas que te ajudam, mas lembre-se também de louvar a Deus pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pela sua proteção. Quantas vezes a gente tem livramentos que a gente não imagina que podia acontecer. botar uma experiênciazinha. Quem dirige, vai pela estrada, quando vai para passar um caminhão, ele presta muita atenção se está perto de uma curva, se há possibilidade daquele caminhão se desviar, enfim. Só que vinhamos do trabalho, eu, Cristina, Cláudia, em uma dessas semanas, pela presidente Dutra, de Nova Gostor, até chegar à linha vermelha, numa daquelas retornas ali, perto de Rocha Sobrinho, não tinha nenhuma chance de curva nem nada, e fui ultrapassando. E aí sentimos que o caminhão nos imprensou. A gente está, até hoje, a gente fica impressionado como é que passou. A gente vem nos imprensando contra a moreta divisória da luta. E olhamos para ele, tinha cochilado, mas Deus segurou aquele caminhão, não nos imprensou. São livramentos, esse nós conseguimos ver, e quanto a gente não consegue sentir, mas Deus continua nos livrando. É fantástico, né? Nós, como família, que viajamos todos os dias pela baixada, pela Dutra, pelo Brasil, às vezes, pela linha vermelha, eu que vou para Interói uma vez por semana, e presenciamos barbeirais no caminho, que Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado, glórias ao Senhor, porque é ele que faz essas coisas, não que eu seja bom motorista, mas ele que nos livra desses mares, né? Então, nós podemos ver aqui que esse milagre de Pedro e João, que estavam indo pro tempo, não foi realizado por eles mesmos, mas sim pelo nome de Jesus Cristo, é o nome que é sobre todo mundo, é o nome que tem poder, Jesus Cristo de Nazaré, esse é o principal, é o nome de Jesus. Agora o capítulo 5, versos de 1 a 16. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, levando-a uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás do teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte dos preços da herdade. Guardando-a, não ficava para ti e vendida não estava em teu poder, porque formasse esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e aspirou. E um grande temor veio sobre todos que ouviram. e levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora o sepultado. Passado um espaço de quase três horas, entrou sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro, dize-me, vendesse, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então, Pedro lhe disse, por que é que entre vós consertaste para tentar o Espírito Santo do Senhor? eis aí a porta dos pés dos que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e aspirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram essas coisas. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos. estavam todos unanimemente no alpende de Salomão. Então, nós podemos ver aqui que houve pecado tão grande. E aí, continuando aqui, quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com ele, mas o povo tinha-o em grande estima. E a multidão que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportava os enfermos para as ruas e as punha nos leitos e nos caminhos para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando lhe passasse, recobrisse algum deles. E até as cidades que com vizinhas concorria com grande, com gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e adormentados de espírito e imundos. Então, nós podemos ver aqui que nesses versículos que lemos, nós vimos tantos problemas internos como os externos enfrentados pela igreja primitiva. Internamente, havia desonestidade, como podemos ver aí de Ananias. Cobiça, ele não tinha razão nenhuma para mentir, ele não era obrigado a vender aquela propriedade, aquela herdade dele, ele vendeu o que queria parecer. Os problemas administrativos também. Externamente, a igreja era pressionada pela perseguição. Embora os líderes da igreja fossem cuidadosos, sensíveis ao lidar com os problemas internos, não havia muito que pudesse fazer para evitar as pressões externas. Mas, em meio a tudo isso, os líderes mantiveram seu foco naquilo que era mais importante, divulgar as boas novas de Jesus Cristo. Não importa quais sejam as dificuldades, nós temos que ter um foco, pregar a palavra de Deus. Em onde quer que estivermos, nós devemos pronunciar o nome de Jesus Cristo, que é o nome que salva, é o nome que liberta, é o nome que dá todo o poder, é o nome de Jesus. Mesmo depois da vinda do Espírito Santo, os cristãos não ficaram imunes às tentações de Satanás. Embora tivesse sido derrotado por Cristo na cruz, tentou fazer com que os cristãos tropeçassem, como ainda faz hoje. Podemos ver essas passagens em Efésios 6, 12, 1 Pedro 5, 8. A derrota total de Satanás é inevitável, mas não acontecerá até que Cristo volte para julgar o mundo. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 10. O pecado de Ananias e Safira, o pecado que eles cometeram, foi o da mesquinhez, por guardarem parte do dinheiro, eles tinham a opção de vender ou não as suas terras. E caso decidissem vendê-la, poderiam dar quanto quisessem. O pecado dele foi mentir diante de Deus e do seu povo, dizendo que deram a quantia total. Quando, na verdade, guardaram para si. Então, eles mentiram a fim de, na verdade, guardarem parte para si, a fim de parecerem mais generosos do que normalmente eram, do que realmente eles eram. Tal pecado foi severamente julgado, porque a desonestidade, a cobiça e a avareza são destrutivas para a igreja de Cristo, pois impede que o Espírito Santo trabalhe eficazmente. Toda mentira é ruim, mas quando mentimos para tentar enganar a Deus e o seu povo sobre o nosso relacionamento com ele, destruímos nosso testemunho a favor de Cristo. Toda mentira é ruim, mas a mentira para querer aparecer na igreja, para querer aparecer diante dos irmãos, esta não é uma mentira contra os irmãos, é uma mentira contra Deus. E o julgamento de Deus sobre Ananias e Safira produziu um choque e medo entre os cristãos, fazendo-os perceber como Deus leva a sério o pecado da igreja. Então, é muito importante a nossa conduta. A nossa conduta tem que ser uma conduta ilibada, uma conduta que justifique o nome de filho de Deus, de coerdeiro com Cristo na glória. Nós devemos ter muita preocupação com aquilo que falamos, porque aquilo que falamos, aquilo que o coração, o que a boca fala, é o que está cheio do coração. Então, vamos encher o nosso coração na presença do Espírito Santo. Aquilo que proferimos seja fruto do Espírito Santo que habita nas nossas vidas. E ainda temos mais a estudar nessa capítulo 5, capítulo 5 de Ananias, que falou dos pecados de Ananias, nos deixa uma preocupação com aquilo que é a nossa conduta diante dos irmãos. E aí, podemos ver agora no capítulo 9 do 32 até o 43. Um pouquinho grande, mas vamos ver. 9, capítulo 2, 9, do 32 até o 43. que fala da cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. E aconteceu que passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia oito anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E ele logo se levantou. E viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se quer dizer Dórtas. Ela estava cheia de obras e ela estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que enfrentando ela, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. Eles lavaram e depositaram ela num quarto alto. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, eles mandaram dois varões, rogando-lhe que não se demorassem em lhe ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto andar e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas de veste que Dórtas fizeram enquanto estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a, fazendo-a, saía a todas, coxa de joelho e orou. Voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro na sentença. E ele, dando-lhe a mão, levantou-o e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isso notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão Pedro, com um certo Simão Curtidor. Tabita, ou Dorcas, havia causado um enorme impacto entre a sua comunidade por suas boas obras. Ela ajudava os pobres, confeccionando casacos e outros artigos do vestuário. Quando ela morreu, o ambiente ficou repleto de pranteadores, provavelmente pessoas a quem ela ajudara. Quando foi ressuscitada, a notícia espalhou logo pela cidade. Deus usou grandes pregadores como Pedro, Paulo, para também usar aqueles que têm o dom da generosidade. Em vez de lamentar-se e desejar outros dons, faça bom uso daquele que Deus lhe deu. Uns têm dons de cura, outros têm dons de administração, de pregação, não importa qual seja o dom que você tenha. Use-o da melhor maneira, porque assim é que Deus espera de cada um de nós. Então, a gente tem que buscar, né, buscar fazer aquilo que Deus quer em nossa vida. Pedro fez aquele milagre, né, de ressuscitar a vida em nome de Jesus. Quando foi com Enés, ele somente falou, Jesus Cristo quer que você levante, quer te curar, levanta. Mas, quando foi na Tabita, ele se ajoelhou buscando a presença viva do Espírito Santo, né, e Tabita se tornou um instrumento de Deus pra levar pecadores, né, a Jesus naquela cidade. Muitos se converteram. Nosso Deus não tem só o poder de curar, mas também de trazer a vida àquele que já está morto. Quem está morto, a palavra de Cristo pode ressuscitar. Morto tanto física como espiritualmente. E aí, concluindo essa lição, pra não cansar muito os irmãos, são várias as lições que marcaram o estudo de hoje. Todas as promessas de Deus se cumprem. Esta verdade deve fortalecer a nossa fé em Cristo. Os milagres de Deus demonstram o seu inigualável e imensurável poder impactam todas as pessoas em todos os tempos. Deus tem poder de revelar o que está oculto e trazer à tona todos os nossos pecados. Deus tem poder de curar todas as nossas enfermidades e de trazer vida ao que está morto. Tudo aquilo que está morto em nós, Deus pode trazer vida. Deus quer nos usar para demonstrar o seu amor e o seu poder para todos. Que possamos ter aprendido alguma coisa com esse estudo. Deus possa verdadeiramente fazer a sua vida melhor. Deus possa fazer a nossa vida melhor. Que o Espírito Santo de Deus possa verdadeiramente habitar no nosso coração. Que sejamos pessoas diferentes, diferenciadas nesse mundo. Só assim, só com o poder do Espírito Santo de Deus, nós podemos ser pessoas melhores. Obrigado por me ouvir, que tenhamos um domingo abençoado na presença do Espírito Santo de Deus, na presença de Deus. Amém. Amém.